Quem ama o Senhor Jesus Cuidou das minhas dores e curou Minhas feridas Me entreguei de corpo e alma e coração Troquei o ferro e o fogo pela paz Desta canção Você foi o passaporte da verdade A viagem certa pra felicidade Você foi a joia rara que encontrei A estrada certa que um dia caminhei Te amo Te amo Mudou a minha vida Te amo Você é minha saída Te amo Por isso eu não me canso de dizer Jesus, eu te amo Uma salva de palmas pra o Senhor Jesus Ele merece Aleluia, nós estamos adorando o Senhor Que és fiel Que és fiel, Senhor Você foi o passaporte da verdade A viagem certa pra felicidade Você foi a joia rara que encontrei A estrada certa pra felicidade A estrada certa que um dia caminhei Vamos lá Vamos lá Te amo Mudou a minha vida Te amo Jesus, você é minha saída Te amo Te amo Por isso eu não me canso de dizer O quê? Jesus, eu te amo Mais uma vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Por isso eu não me canso de dizer Jesus, eu te amo Te amo Te amo Foi a razão que eu mudei